I just need a little vision quiet, some time all to myself, for my mental health, won't let it slip away, I wanna leave without... Hoje tá tão frio, mas tão frio, que o Rodolfinho foi dormir na cama do Alezinho, todo enrolado direto numa cobertinha aqui do Alezinho de sapinho, não quer sair de lá. A Fanny tá deitada aqui na minha cama e a Ramona e o Zy tão aqui escondidos também, vou falar pra eles dormirem aqui, olha isso aqui, presta atenção. Achou! Quem tá deitado na cama da mamãe? Aqui a Fanny Kitta tá dormindo aqui, a Ramona faz de conta que eu não tô me ouvindo. E o Zy acordou, Zy. O Zy acordou, pequeno, a ciumenta aqui que fica no meu travesseiro. A Anitta tá chegando pra dormir, tá tarde, vamos descansar porque amanhã é um grande dia. Música Música Eu acho que quando ele entrar aqui no banheiro ele vai falar que ele tem razão. Aliás, eu tenho que concordar com ele, gente. Tá tudo meio bagunçado aqui. Semana foi tão corrida, tanto trabalho, tanta coisa que... Assim, eu juro, eu vim passando aqui e vou deixando em cima da banheira todos os presentes recebidos que eu ainda tenho que gravar. Aí fui tirando o sapato e fui deixando aqui, que a gente tava usando pra gravação também. Aliás, eu só deixei dois pares porque os outros eu fui jogando dentro do closet que eu não vou nem mostrar, né gente. Mas eu vou arrumar depois porque agora eu quero treinar e aí mais tarde nós vamos pra Gardênia porque hoje nós vamos fazer o ultrassom da Esmeralda. Ai, eu tô muito empolgada porque acho que a gente vai ter boa notícia. A gente tá numa expectativa muito grande. Acho que teremos bebezinhos. Mas nem a cama eu não ganhei ainda. Ah, a cama vai ficar pra depois. Não vou arrumar agora não. Agora eu vou pra academia. Aproveitar que o dia tá bonito. Nossa, consegui quase abrir o olho. Alêzinho? Quero te mostrar uma coisa, mamãe. Você quer me mostrar uma coisa? Mamãe, eu só não consigo tirar disso, mamãe. Calma, calma. Sem a revolta do iPad. O que que aconteceu? Eu tô tentando apertar aqui. Significa que alguma coisa travou. E como que vai fazer pra destravar? Pera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Primeira coisa, a gente tem que... Às vezes a gente precisa voltar aqui e parar tudo. Calma, muita calma nessa hora. E a gente recomeça, tá bom? Ah, foi o suficiente, viu? Tem que ter calma. Você lavou o seu rosto aqui? Você e o papai lavaram o rosto? Lavou ou não lavou? Tá bom então. Mamãe, posso te mostrar a minha casa abalada? Pode. Olha só como que é. Posso te mostrar como que funciona a mesa do DJ? Na minha casa abalada? Primeiro, que jogo que você tá jogando? PK-XD. PK-XD, certo. E aí você tem uma casa abalada. E quem é essa menina aí? Essa pessoinha de cabelo comprido? É o meu boneco e tá com o cabelo da Alequina, mas eu pintei de dourado. É o cabelo da Alequina e que sapato que é esse? De dino. Ah... É uma pantufa de... Eu não sei se... Não tem essa... Mas o cabelo não tá parecendo o cabelo da mamãe? Eu vou tirar essa cor de dourado, tá bom? Eu gostei dessa pantufa de tigre. Não, é de dino. Esse... Ah, esse é de dino. Desculpa, a mamãe tá enxerga tudo errado. Eita! Quer que cabelo? Ah, pode escolher. Ah, esse cabelo quadrado aqui é engraçado. É... Esse aqui parece com o seu, ó. Ah, mas esse tem que comprar, né? É com 400 gemas. Eu... 400 gemas não, 400 moedas. Eu achar um... Você só tem isso aqui de moeda agora? É... O que aconteceu com aquele monte de moeda que você tinha? Eu acabei gastando, mas eu vou... Numa noite? Mas eu vou trabalhar! Mamãe, você sabe, mamãe? Ah... Eu comprei um pet e posso te mostrar o pet que nasceu? Nossa, você tem... Você tem um zoológico. E esse aqui é o meu búfalo que nasceu hoje. Se eu tenho cavalo, eu acho que nem tubarão. Se não se for, eu vou colocar o pôr de cima... Quando eu me dou um... Quando eu vou colocar 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 um... Meu Deus... Bom, agora... Vamos descer pra brincar um pouco na rua? Aí tu vai na Gardenia, né? Isso! Daqui a pouquinho nós vamos lá pra Gardenia. Muito bem. O que são essas coisas que você fez aqui? É da minha aula de artes de ontem. E são lanternas. E dentro dessa velha... Nossa, a gente podia fazer várias pra colocar no nosso jardim. O que você acha do São João? E essa verde aqui tem um pote de Danone para colocar uma vela dentro. Daí a vela vai aquecer dentro do pote de Danone. E vai fazer luz. Se eu colocar uma vela dentro do pote de Danone acesa, o pote de Danone me derrete? Não, se a gente fizer com cuidado. A gente pode estudar melhor. Mas eu adorei a sua ideia. A gente vai decorar o nosso São João com as suas lanternas. Fechou? Você vai ter que me ensinar a fazer. Fechou? Uhum. Agora a mamãe vai lá procurar o papai na academia. Você vem junto? Sim. Então vamos lá. 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 Bom, acabamos de sair da Casa Branca, estamos indo para Gardenia, porque chegou um momento que pra gente vai ser super especial descobrir se esmeralda está esperando filhotes ou não a expectativa é grande ansiedade também foi muito planejado é a quarta ninhada do nosso canil em 15 anos e tomara que tenha dado certo tomara que tenha bebês e aí você acha que tem bebê eu acho que eu quero tanto ver os bebês os demais e você vai cuidar deles se tiver bebê é que ele passa a madrugada cuidando deles uma ideia de acordar de madrugada eu vou ficar sonolento na escola a então da parte da madrugada você não vai cuidar do turno da madrugada você pode ficar com turno da manhã mamãe se tiver filhotes quando nascer eu vou passar a mão é porque ela que filhote de rodéria tão os filhotes de rodéria cresce rápido né porque cresce rápido que nem você não está crescendo rápido você não está crescendo rápido então é a mesma coisa eu tô tão ansiosa para fazer essa descoberta vamos lá oi gente doutora alessandra alessandra tudo bem meu amor tudo bem tudo bem a gente vai apresentar a doutora alessandra que é veterinária responsável aqui pelo nosso canil que cuida de todos os nossos filhos velhos peludos viu de três e quatro patas de três e quatro patas é isso mesmo você tá pronto sim e hoje vamos fazer a descoberta de se a esmeralda tem bebês ou não tem bebês então você diga aqui para a doutora a doutora alessandra que eu vou lá buscar a esmeralda tá bom tá bom vamos lá buscar a esmeralda essa gente deixa eu apresentar para vocês a esmeralda a esmeralda ela tem quase dois anos e hoje a gente vai confirmar se ela está esperando filhotinhos tá bem barriguda né leandro já ganhou peso mas a gente não tem 100% de certeza certeza vai rolar agora oi doutor marco tudo bem tudo bom vamos lá vamos ver essa mocinha essa mocinha será mamãe tem confirmação vai ser eu acho que essa moça vai ser mamãe você acha que vai ter quantos aí dentro não temos certeza se tem bebês ou não e não e eu tô curioso se tem bebês eu quero tanto que tenha bebês você quer muito que tenha bebês e quando que você vai usar isso eu vou raspar a barriguinha dela pra gente poder ver se tem bebês ali dentro ela tá um pouco tímida gente tá aqui se escondendo tá tímida tímida e barriguinha tá tímida e barriguinha gente é o lezinho é esmeralda vamos deixar você mais calma possível para ver se você tem bebês a esmeralda é filha do trone ela nasceu no sul a mamãe dela é de lá e depois veio pra cá com o pai o pai é nosso aqui do nosso caminho o trono nosso campeão o grande campeão agora é a hora da verdade agora é o momento quer vir aqui atrás ela é pra ver? pode ver vai lá 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 o momento de tensão tem nem de bebês temos bebês sim tem bebês tem bebês chegando a bolinha dessa aqui ó é um bebezinho mas tem quantos aí? aqui pelo menos quatro eu já venho desse lado? desse lado aqui a gente tem a cabecinha de um bebê tá meu Deus se a gente prestar atenção é ele que tá se mexendo ó tá virando aqui é um e aqui é outro e atrás tem outro marcando aparecendo aqui já deu certo e mãe sim vai ser a melhor mãe de todas melhor personalidade vai ser vovô a gente tem uma previsão de parto por dia 19 do 6 tá mas antes de 19 você pode não pulo podemos fazer uma coisa de 45 dias três quatro cinco oito 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 é só uma previsão sete oito é a previsão de oito filhotes tomou ainda em filho para maravilha para filho para o escondidinho aí no meio né olha 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 tá linda a linda filha é tão calminha todos eles quando abraço assim ficam calminha parabéns senhorada ai grandona muito bem vamos tirar esse aqui pra mim ó pronto aqui grandona pode cheirar é só conhecer todo mundo que aconteceu que alegria que alegria que alegria o que vai ter neném doutora alessandra quais são as recomendações com esmeralda agora para esses próximos dias é o ideal ela sempre ter uma alimentação adequada que ela já tem ela como uma ração superprêmio que a fórmula natural nós passamos por uma ração de filhote que é mais claro que ela é mais calórica tem uma um aporte nutricional melhor para ela tá e repouso né lógico vida normal água suficiente daquela brincadeiras pesadas com os amigos é isso é agora melhor não dá um tempinho mas ela fazer uma atividade passeio pode pode passear acompanhado pode e o alexandre pode para gestante pode e deve para ajudar no parto viu alexandre é gestação não é doença e não só isso é o ideal lógico sempre de acordo com o tempo nada de momento muito quente nada de exagerado beleza né não é que eu falo é uma caminhada não é uma maratona gandona vamos ver nele não olha o jeito elas entraram do tudo aqui olha de frente até ele pediu não perdeu nem fecha ai meu deus no céu dividiu mãe dividiu mãe dividiu sim vamos avisar os nossos parceiros do lá padrão britain da luciane nossa nossa parceirona de guerra e o macho né vamos dar o que eu acredito para o senhor amadeu amadeu que foi quem cobriu um animal fantástico um animal robusto muito forte de uma linhagem europeia um animal muito forte muito muito bacana vão dar filhotes maravilhosos isso aí vamos lá descansar muita emoção para hoje vamos descansar agora menina que tá quase na hora de você jantar vem menina ai meu deus essa cama vai ficar pequena mãe vai ficar pequena pra gente pra essas crianças todas que vão chegar né olhando eu acho que a gente vai ganhar uma aposta viu porque ele falou oito demais a caixa que você acha da gente trazer só mais para o final para ela começar a acostumar porque daí ela não deita no chão relado é porque ela dá aqui em cima a gente começa a acostumar ela já dentro da caixinha a gente tem uma caixa que ela vai ser a quarta cachorrinha a usar ela que ela é mais ou menos o tamanho desse espaço é que ela tem bordas mais altas para proteger os nenéns porque nos primeiros dias eles não enxergam então assim para não machucar para poder manter aquecido a gente usa cometor térmico a gente está no período frio do ano também é importante eles vão nascer em pleno inverno olha a barriga que vou ter a mão dá para sentir dá para começar a sentir aqui na barriga na mão leandro dá para sentir é até ela sentiu agora morre dá para sentir na mão oi meu deus do céu você quer levantar voltou para casa agora para contar para todo mundo novidade ai meu deus do céu não acreditando você vai de novo oi meu deus do céu não acreditando você vai de novo oi meu deus do céu não acreditando você vai de novo